O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as informações da Universidade Federal do Paraná. A UFPR foi alvo de uma ameaça anônima nesta semana, vinda de um fórum da Deep Web, uma parte da internet que torna mais complexo o rastreamento de seus usuários. A mensagem dizia sobre um suposto atentado que seria praticado na instituição. O reitor Ricardo Marcelo Fonseca veio a público para esclarecer os procedimentos que estão sendo tomados pela reitoria para investigação do caso. Acompanhe. Caras e caros estudantes, familiares, professoras e professores, servidores e servidoras, terceirizados à nossa UFPR. Sei que estamos vivendo em um momento de apreensão, por conta da divulgação de mensagens postadas em fóruns da internet subterrânea, com ameaças à nossa universidade. A exemplo do que já ocorreu com outras universidades públicas, como a UEPG, a URGS, a UFMG e a Federal de Goiás. É natural que isso gere preocupação em todos nós. Mas, acima de tudo, é essencial manter a racionalidade, a sensatez e trabalhar com informações confiáveis, sem dar ouvidos a boatos que inevitavelmente espalham o pânico e a histeria. Desde ontem, a nossa universidade está em contato com as forças de segurança federal e estadual sobre esse tema. Hoje, quinta-feira pela manhã, eu solicitei uma reunião na Secretaria de Estado da Segurança Pública e fomos imediatamente atendidos, justamente para tratar dos dobramentos desse caso. Compartilho com vocês a informação de que os serviços de inteligência de várias polícias estão trabalhando nesse caso, já com resultados preliminares, logicamente com a descrição necessária em situações dessa natureza. Deles vem a orientação, a partir de protocolos estabelecidos em casos como esses, para que seja mantida a normalidade na universidade, sem suspensão das atividades, o que reforça os procedimentos já adotados na UFPR desde a quarta-feira. Estamos, portanto, em consenso com todas as direções setoriais, seguindo o protocolo ditado pelas autoridades da área de segurança pública do Estado e do País. Ao mesmo tempo, estamos atentos à investigação da polícia e a qualquer informação que eventualmente possa ajudar. A reitoria está mantendo vigília permanente, 24 horas por dia, monitorando a situação em conjunto com as autoridades policiais. É importante ressaltar que até esse momento não existe nenhum outro indício de ação de qualquer pessoa ou grupo, além das mensagens que circularam nesses últimos dias. O que peço a vocês é, mantenham a calma, evitem propagar boatos, que inclusive podem atrapalhar as investigações. E caso tenham alguma informação útil, repassem a direção da UFPR, sem alarde, para encaminhamento às autoridades. O número do telefone de contato institucional para isso é 41991761341. Como já informamos ontem, reforçamos a segurança interna, estamos tomando providências imediatas com relação à iluminação, câmeras e rondas dos nossos vigilantes nos campos de Curitiba e do interior. E estamos em contato permanente com as autoridades de segurança. Este é um momento difícil e que deve ser de união da comunidade universitária. E eu repito, sem histeria, mas com sensatez, racionalidade, bom senso e equilíbrio. As aulas de alguns campi da UFPR foram parcialmente suspensas durante esta semana, mas não há um indicativo de paralisação até o momento. Nesta semana aconteceu o décimo feirão de livros da UFPR. Vamos ver como foi esta edição. O feirão de livros da UFPR acontece todos os anos por volta do mês de abril. A proposta é reunir uma grande quantidade de livros de diferentes áreas do conhecimento em o mesmo espaço. A edição deste ano ocupou o rol do prédio de administração do Centro Politécnico e se estendeu até a frente da biblioteca. A feira este ano completou 10 anos de existência. A gente conseguiu aumentar ela em espaço e em número de editoras. Completamos 33 editoras diferentes com mais de 5 mil títulos também diferentes. A estudante de ciências da computação, Júlia Nishihiro, encontrou títulos específicos da sua área de estudo. Encontrei bastante, assim, para o meu hobby e também para a minha matéria. O décimo feirão de livros teve duração de três dias e contou com cerca de 12 mil visitantes que tiveram acesso a mais de 5 mil títulos de 33 editoras de todo o país. Essa semana foi de sol e céu aberto na maioria das regiões do estado. Vamos ver agora se o tempo se mantém firme ou se há possibilidade de chuva para o final de semana. Uma frente fria segue avançando pelo oceano na região sul do Brasil, mas não traz indicação de muitas chuvas no Paraná. O ar continua seco na maior parte do estado. A sexta-feira é de sol e as máximas chegam a 29 graus em Jandaia do Sul e 31 em Palotina. A possibilidade de chuva bem isolada e fraca fica apenas para a região metropolitana de Curitiba e para as praias paranaenses. No sábado, a máxima não passa de 25 graus em Pontal do Paraná, 24 em Matinhos e 23 em Curitiba. E no domingo, aumenta a estabilidade atmosférica e as chuvas retornam ao estado. Em Palotina, os termômetros marcam mínima de 19 graus e máxima de 31 graus. Os cursos de Letras Libras, Gestão do Turismo, Engenharia Ambiental e Sanitária receberam nota máxima na avaliação do Ministério da Educação, o MEC. Os cursos alcançaram a nota 5, a maior possível na avaliação feita pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O objetivo deste indicador é atestar a qualidade dos cursos universitários que visam reconhecimento ou a sua renovação. Os três cursos de graduação formam profissionais ligados às temáticas da inclusão, desenvolvimento regional e meio ambiente e representam os setores de humanas, litoral, localizado em Matinhos, e o Centro de Estudos do Mar, que fica em Pontal do Paraná. A UFPR TV parabeniza os cursos pelo ótimo desempenho alcançado. E nesse final de semana, acontecem eventos de incentivo à leitura em Curitiba. Acompanhe agora na nossa agenda cultural. Nessa sexta-feira, a Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba, será palco para um Flash Mob. O evento é uma aglomeração de pessoas que se reúnem para realizar uma ação previamente combinada e que depois podem se dispersar rapidamente. O Flash Mob mais conhecido de Curitiba é o Zombie Walk, mas no evento de hoje, a proposta é convidar os participantes para que eles se reúnam para ler, durante uma hora, um livro de sua preferência. O leitor acontece das quatro às cinco horas da tarde. E no sábado, acontece a sessão de lançamento do livro As Árvores e os Frutos. A obra de autoria de Marcela Lopes Guimarães aborda a forma como a palavra interfere na compreensão do outro e na ampliação do olhar, por meio de uma analogia entre o ciclo da literatura e da formação de uma árvore, que passa pelo processo de nascer, crescer, amadurecer e, enfim, se renovar. O lançamento do livro acontece amanhã às 16 horas na Livraria da Vila, no Pátio Batel. Na última quarta-feira, o Museu Paranaense e a Universidade Federal do Paraná promoveram em conjunto o evento Arte Indígena Contemporânea em Foco, atividade que integra o calendário do Abril Indígena, propôs o debate e a apresentação da estética e poética ameríndia. A quarta-feira no Museu Paranaense foi marcada pelas ações que dão início e integram tanto o calendário de atividades do museu quanto o da UFPR durante o Abril Indígena. Ao longo da tarde, no evento Arte Indígena Contemporânea em Foco, foram estabelecidos diálogos por meio de performances artísticas, mostra de materiais audiovisuais e debates que integraram o público externo com pesquisadores acadêmicos, funcionários do museu e estudantes indígenas da Universidade, membros do Grupo Pet Litoral Indígena da UFPR. Também foram expostas durante o evento as obras do artista indígena Jaider Esbel, que fez uma fala na abertura das atividades. O Grupo Pet Litoral Indígena é um grupo de educação tutorial que nasce com um edital do MEC em 2010 voltado para a formação de intelectuais indígenas no ensino superior. A nossa Universidade Federal é das pioneiras para o ingresso de indígenas na instituição, no contexto brasileiro. Então, você tem a entrada de jovens indígenas em diferentes cursos, e o Grupo Pet, ele promove situações de educação pautadas por dois princípios, diversidade e interculturalidade. E esses dois conceitos, eles movimentam a nossa metodologia. Então, a gente busca abordagem de questões da vida contemporânea a partir de perspectivas diversas, que são das diversas etnias de pertencimento dos estudantes. Então, dentro desse grupo é que nós estamos desenvolvendo a pesquisa da arte indígena contemporânea, que é o tema do nosso evento de hoje. Essas pesquisas, elas nos revelam a potência da arte indígena contemporânea como um grande tema que a gente precisa estar tecendo uma aproximação. Pensar a presença dos povos indígenas no Brasil e no Paraná é um dos objetivos das atividades promovidas pela UFPR durante o mês de abril. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, juntamente com diversos parceiros, articulou uma série de atividades que envolvem discussões sobre arte, cultura, história e vivências indígenas no país. São várias atividades. Eu, particularmente, vou estar de novo, no dia 24, na Galeria do The Arts, com o evento Terra Moldada, Horizontes para a Interculturalidade. Esse evento vai trazer mulheres indígenas e não indígenas que vão estar modelando terra. Enquanto elas fazem objetos em cerâmica, elas falam sobre questões ligadas à terra. Depois, a gente tem, no dia 27, que é um sábado de manhã, um evento Pegada Cultural Ameríndia. Então, nós vamos ter essa pegada cultural no prédio histórico da Santos Andrade, vitalizando uma das áreas da parte baixa, do centro do miolo do prédio do jardim, com grafismos indígenas naquela parte que fica perto do Musa ali. E, além dos eventos que eu estou coordenando, tem outros eventos que estão acontecendo. Esse evento da Pegada Cultural em parceria com a CIPAD, com o Núcleo Universitário de Educação Indígena, da PROGRADE. Então, ele articula PROGRADE, PROEC, numa atividade. Então, ele é bem potente também, com o PET indígena sempre protagonizando. Nesta semana, uma imagem foi destaque em noticiário de todos os países. Trata-se da primeira fotografia de um buraco negro. É a prova de algo que foi descrito pela primeira vez, há mais de 230 anos. E, para conversarmos sobre o assunto, está aqui comigo o professor Fernando Devec, da área de Cosmologia do Departamento de Física da UFPR. Obrigado pela presença, professor. Obrigado. E, para a gente começar, o que é um buraco negro? Um buraco negro pode ser dito que é um fenômeno que é previsto pela teoria da Relatividade Geral de Einstein. A teoria da Relatividade Geral de Einstein é considerada uma teoria fundamental da natureza. descreve essencialmente os fenômenos gravitacionais na natureza em geral. E o caso particular do buraco negro corresponde a uma alta concentração de massa num pequeno volume. E essa alta concentração de massa produz um efeito gravitacional muito intenso. E, segundo a Relatividade Geral, esse efeito muito intenso pode ser interpretado geometricamente. em termos de que o espaço-tempo, o chamado espaço-tempo, é deformado pela presença dessa fonte gravitacional. Como a fonte gravitacional é muito intensa, a deformação do espaço-tempo nessa região é muito intensa. Então, é uma situação crítica para um fenômeno gravitacional geral, digamos assim. Certo. E esse buraco negro, que foi a primeira imagem que conseguiram fotografar, sabe dizer em qual distância ele está da Terra? Ele está em uma galáxia, é uma galáxia, o nome dela é M87, ela está aproximadamente 50 milhões de anos-luz, 55 milhões de anos-luz, e é considerado um buraco negro supermassivo, porque a quantidade de massa corresponde aproximadamente a 6 bilhões de massas solares. É uma quantidade absurda, a nossa intuição, vai além da nossa intuição. 6 bilhões de massas solares, aproximadamente a quantidade de massa que tem nesse buraco negro. Certo. E esse fenômeno, ele ocorre dentro de todas as galáxias, por que isso acontece? A princípio pode acontecer em qualquer galáxia, isso tem a ver com o fenômeno geral em si, a aglomeração de massa nessas proporções, esse fenômeno específico dos buracos negros, tem a ver essencialmente com a concentração de massa, e a princípio pode acontecer em qualquer lugar onde haja esse tipo de concentração, esse tipo de colapso, que se chama de colapso gravitacional, em que a massa vai sendo julgada, vai sendo sugada pela própria estrutura do buraco negro, porque o campo gravitacional é muito intenso. E aproveitando essa fala, nos buscadores de internet, após a imagem, aconteceram muitas pesquisas, se tem algum risco de a Terra ser sugada por um buraco negro, isso é possível? Não, não, a Terra está dentro do sistema solar, isso você pode estimar usando a própria relatividade geral de Einstein, para você ter um buraco negro próximo da Terra, digamos assim, em termos cosmológicos, cósmicos, distâncias cósmicas, vão dizer, ah, será que tem algum buraco negro perto da Terra? Você teria que ter uma concentração de massa muito grande, isso é uma ideia básica da relatividade geral, e essas concentrações de massa muito grande não existem próximas da Terra. Então, isso, esse fenômeno é altamente improvável para nós aqui no nosso pequeno planeta aqui, no sistema solar. E os fenômenos que o Einstein colocou em suas teorias agora estão sendo comprovados. Sim, sim, a teoria da relatividade geral é uma, como se diz, é um conto de fadas, digamos assim, porque desde que ele propôs a teoria, grosseiramente, há 100 anos atrás, tudo tem sido confirmado com diferentes tipos de experiências. Logo que ele lançou, logo que ele publicou seus primeiros trabalhos a respeito, nos anos 10, ou seja, 100 anos atrás, começaram a aparecer as primeiras tentativas de verificação experimental, desvio da luz, diferentes tipos de comportamento gravitacional explicado pela relatividade geral, todos batiam, e os dois, talvez sejam os mais espetaculares, aconteceram nesses últimos cinco anos. Primeiro com a verificação da existência das ondas gravitacionais, que nunca ninguém tinha verificado experimentalmente. É um fenômeno super sutil, se precisa de um aparato experimental super refinado, o pessoal do laboratório que conseguiu isso, que é o famoso laboratório LIGO, lá dos Estados Unidos, demorou 40 anos para bolar a experiência bem feita, está certo? 40 anos, o fenômeno muito sutil, e foi verificado agora, foi anunciado pela primeira vez, dois anos atrás, a verdadeira comprovação experimental de que as ondas gravitacionais existem. E agora, a primeira, considerada a primeira fotografia, dita fotografia de um buraco negro, foi anunciada antes de ontem. É um trabalho que já começou há um certo tempo, é uma colaboração entre vários laboratórios internacionais, telescópios, radiotelescópios, e é um trabalho espetacular. esses resultados são espetaculares de todos os pontos de vista, do ponto de vista experimental, a comprovação teórica, e principalmente as perspectivas que você tem para o futuro, para novas experiências, novas verificações, etc, etc. Está certo, professor. Muito obrigado pelas informações. Obrigado a vocês pelo convite. E pelo esclarecimento. Obrigado a vocês. E esta edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. e até a próxima.